Fala galera, play alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeozinho aqui de uma trap insana, é a trap mais top que você já viu no Lash Day Rolls, no Lash Day Bugs na verdade, né? É bom galera, vou começar no servidor pra vocês verem, tá no início do servidor galera, é bom pra você fazer base trap no início do servidor, beleza? Sempre tem iniciante ali galera, pode deixar ela galera, até no final do servidor ali, sempre tem iniciante do jogo, ela é sempre gente nova, entrando pro Lash, enfim, é novato no jogo né galera, os caras não sabem o que é base trap, os caras não sabem o que é, o que acontece no jogo, como que faz pra jogar, enfim, os caras sempre vai ter alguém que vai cair galera, então você sempre vai conseguir muito loot aí, do começo ao fim do servidor galera, você vai conseguir. E o galera, eu tô mostrando pra vocês hoje, uma base trap é muito top essa base galera, eu tô usando ela, em praticamente todos os servidores com a Alfa, tá jogando agora, tô usando esse tipo de base trap, galera, é bom você fazer ela, geralmente, o melhor lugar pra você fazer essa base trap é em frente de alguma, alguma sala de onde, é alguma sala de cartão, beleza? Alguma base aonde faz cartão, tipo, por exemplo, galera, ali na Harvard, por exemplo, o melhor lugar que tem pra você fazer, eu tô fazendo aqui também galera, porque aqui, o que eu quero na verdade, no começo do servidor é peça, tá? Então, geralmente, ninguém vai farmar peça perto de sala de cartão, né, trop? Então, a galera vai farmar peça, geralmente, na rua. Então, eu vou deixar aqui galera, na beirada da rua, fazer essa base trap. Galera, em cima, eu vou deixar, dá pra você fazer também galera, uma dica eu dou pra vocês também, dá pra você usar também essa base trap pra fazer a sua base, tá? Pode fazer a sua base normal, onde vai ser a sua base normal, onde você vai jogar o servidor inteiro, e dá pra você fazer ao mesmo tempo a base trap dentro, junto com a sua base normal, tá bom? Aqui galera, eu tô fazendo uma basezinha, onde eu vou fazer a minha base, tá bom? Vou fazer a base trap, e vou fazer a base em cima, beleza galera? Aqui eu vou fazer só um jarvãozinho em cima, na verdade, porque eu vou fazer uma basezinha aqui depois, galera, um jarvãozinho maiorzinho, tipo uma base, pra poder fazer cartão, beleza? Que esse jarvãozinho que eu vou usar pra fazer na Harbo, cartão na Harbo, pra fazer cartão aqui na Bombishilter, e também pra fazer cartão lá na Militar, beleza? Eu não vou, não dá pra fazer lá em frente à Harbo, galera, porque eu fui fazer lá, já tava cheio de base lá, galera, tava muita base já, e base já de full ferro, né galera? Então já não dá pra raidar, né? Dá pra raidar, mas ainda vou demorar, galera. E a base trap é bom você fazer ela sempre no início do servidor, beleza? O que você vai fazer aqui, galera? Vou fazer dois modelos de base trap pra vocês, beleza? Hoje eu vou postar isso aqui pra vocês, amanhã eu vou trazer o resultado dela pra vocês, ver o tanto de luxo que você consegue com ela, galera. É muito luxo, tropa. Você consegue arma, SMG, você consegue uso, você consegue fama. Galera, você consegue muita arma mesmo. Lembrando, galera, essa base trap aqui, ela é muito top, ela é muito legal. Dá pra você fazer a base trap embaixo, e a sua base aqui em cima, tá bom? A sua base normal, que você vai jogar no seu servidor aí. Dá pra você fazer a base trap embaixo, e a sua base normal em cima, beleza? Só que, galera, você tem que upar ela, tá bom? Essa base trap você tem que upar ela, porque senão ela vai ficar mostrando o desfim pra você, tá bom? Então, galera, mostrando o vídeo pra vocês normalmente. Agora eu vou mostrar pra vocês, galera. Aqui você vai se colocar o teto, o segundo teto da base normalzinho, tá bom? Na parte de baixo, você não precisa colocar essas minhas pareixas, se você quiser mesmo. Pode ser colocar esses meio canto, galera, esse meio canto dos novos, tá? Desses novos que saiu depois da atualização, né, galera? Porque ele é um pouquinho menor do que o outro, né? Não sei se ele é menor ou é maior, acho que é um pouquinho maior do que o outro, né? Um pouquinho mais alto. Com esse daqui dá pra você fazer aquelas paredes duplas, né? O teto duplo, na verdade. Ele é um pouquinho mais alto que a outra, normal. Aqui agora, galera, você vai colocar esses telhados também, ó. Esses roofos, só que não aquele roof normal. O roofo um pouquinho menor, tá vendo? Que é o depois de atualização também, beleza? Ah, lembrando, galera, você vai precisar também da forma de espinho, tá? A forma de espinho não é muito difícil, né? Vou mostrar pra vocês aqui, que eu não fui farmar na rua. Eu farmei 4 galão praticamente ali e já achei a forma dos espinhos, tá bom? Eu achei muito fácil, muito rápido poder achar ele. Então, qualquer galãozinho que se quebrar, é bom se quebrar sempre o galão amarelo também, tá? Não quebra só o galão azul, porque é mais fácil de quebrar. Duas batidas só já quebram, mas quebra o galão amarelo também, galera. Porque você geralmente acha ele em galão amarelo, tá? Acho no azul também. Mas se você quebrar o amarelo, você pode achar mais fácil, beleza? Esses cantos que você não precisa colocar, galera, porque não tem a cantoneira aqui. Não tem esse canto desse tipo de parede, tá? Desse parede mais baixo. Tem da outra só, galera, que é do roofo mais alto aí, tem. Mas esse daqui não tem, então eu vou quebrar esse canto aqui. Você não precisa colocar os cantos também. Só terminar de colocar os roofo aqui. Ah, lembrando também, galera, quem não for inscrito no canal, já se inscreve, beleza, bem? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tamo junto, galera. Também, provavelmente, nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, vou mostrar pra vocês aí os vídeos do campeonato, beleza, galera? Essa semana vai sair o campeonato, tá bom? Então não se preocupe que essa semana, bem, vai sair o campeonato insano, troca. Se não sair essa semana, na verdade, sai aí lá por segunda ou terça-feira da semana que vem, tá bom? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Pra você participar do campeonato, galera, você tem que ser inscrito no canal e tem que se inscrever no canal e tem que compartilhar com seus amigos, beleza? Tamo junto, a nós, bem. Beleza, só terminar de colocar esses roofo aqui, galera. Beleza, agora a gente vai procurar agora a forma aqui da... Aqui já coloquei tudo, beleza. Ali, galera, agora aqui em cima, nessa parte de cima, você vai só fechar o quadradinho, deixar uma porta pra você colocar o gabinete pra cima, tá? Você pode deixar o gabinete embaixo também, galera, mas é meio perigoso ali. Enquanto você tá fazendo a base trap, alguém idiota vem aqui e raidar o seu gabinete, né? Pegar as muniçãozinhas ali, aqui, ó. Essa fórmula aqui, galera, a fórmula das asinhas do espinho, você vai quebrar aqueles galãozinhos ali, ó, rapidinho, você já consegue elas, beleza? Vou pegar um aqui e já vou mostrar pra vocês. Ó, quebrar esse daqui, galera, provavelmente daqui mesmo eu já vou achar, ó. Se não achar aqui nos outros ali, eu acho. É muito fácil de achar, galera, muito fácil mesmo. Fórmula de espinho é a fórmula mais rápida que você acha. Geralmente é a fórmula de espinho e a fórmula da placa de madeira, né? Que é a fórmula muito fácil aí que você acha, beleza? Ó, aqui já achei uma fórmula, vamos ver que fórmula é essa. Placa de madeira, beleza. Placa de madeira, provavelmente, a próxima que eu achar já vai ser de espinho aí, troca. Vou pegar essas peças aqui que eu não peguei. E eu quebrar só pra pegar. Lembra que isso aqui é um servidor oficial, tá, galera? Depois que eu não sei o servidor mod pra poder gravar essa base treba aí pra vocês. Porque eu vou fazer, eu tô, o servidor que eu tô jogando, tá? Então eu vou mostrar pra vocês do início o servidor ali que o Alpha faz, tá bom? A base treba, galera, eu não mostrei pra vocês nos vídeos anterior porque eu não tava usando ainda, beleza? Eu comecei a usar agora no servidor passado, que o Alpha começou a jogar. Comecei a usar, galera, porque eu caí, acabei caindo numa base treba dessa, galera. Então é por isso que o Alpha tá fazendo agora a base treba. Porque, galera, essa base, eu literalmente não sabia que era uma base treba, galera. Não sabia mesmo. Eu jurava que era uma base normal. E eu fui olhar a base pra ver como que eu ia raidar a base, beleza? Eu fui lá pra dar uma vistoriada na base pra mim fazer as contas de quantas bombas que eu ia raidar. Eu ia usar pra poder raidar aquela base. Aí, cheguei lá, o Alpha caiu, né? Bem, ainda que eu acabei perdendo aí o Mauso e o Full Ferro. Eu não consegui pegar de volta, galera. É muito difícil você conseguir pegar de volta. Dá muito trabalho mesmo. Você morre toda hora, enfim. Você acaba desistindo de raiva. Ó, fórmula de lareira. Que fórmula é essa? É, fórmula de lareira. Não é essa que nós querendo. Deixa eu aprender logo elas aqui. Se não, acaba morrendo aí. Vai que tem alguma forma do Clothes aqui, do guarda-roupa. Do armário, alguma coisa, de geladeira. E aí você acaba morrendo perto das formas. Já aprendi elas logo. Beleza. Ó, a fórmula de lareira já foi. Essa nós já tem. Mas enfim, galera. Eu vou achar aqui a forma dos espinhos, galera. Eu vou achar aqui, ó. Beleza. Eu só cortei uma cortada no vídeo aqui, galera. Vocês podem ver ali, ó. Eu tô muito pertinho da base, galera. Muito perto da base mesmo. Depois que eu cortei o vídeo ali, o segundo galão que eu quebrei, eu já tinha achado ele. Beleza? Entende, galera. Vamos voltando pra base agora. Vamos fabricar os espinhos. Os espinhos, lembrando, galera, que você vai precisar de 300 madeiras. É bem carinho pra você fabricar eles. Então, é bom você farmar bastante madeira antes de começar a fabricar eles. Porque você vai usar muito, beleza? Então, agora aqui, galera. Você vai só fabricando eles. Aí vai colocando aqui em cima desse telhado. Em cima do teto, né, tropa? Aí depois você vai só colocar o outro teto em cima, galera. E é bom você upar a parte de onde você vai colocar o gabinete ali, galera. Não sei se eu já construí ali que eu vou cortar a parte pra vocês. É só você construir um javãozinho em cima ali pra você colocar o gabinete. Embaixo, galera, você vai deixar uma forma, uma forja acesa, beleza? Aqui onde tá o gabinete. O gabinete vai passar pra cima. Vai fechar o gabinete, colocar uma porta ali, colocar sua cama. E na parte de baixo, galera. Na parte de... Aqui, galera. Agora aqui você vai só colocar o outro teto em cima. Vocês podem ver que tá mostrando o spin, galera. É isso mesmo. Tá mostrando o spin, beleza? O cara que vem aqui, galera, o cara vai ver o spin. Opa! Platinum! Ó, já chegou um curioso. Vou correr pro lado de cá pra ver se ele vai vir. Gente, tô querendo fazer amizade? Não vai fazer amizade. Ó lá, galera. Ó lá. Tá caindo no spin. Ele já deve tá tomando um... Um incêndio de dano já, ó. Ai, meu Deus. Eu errei o tiro. Tô com dois tiros na pistola só. Agora morreu. Memorar? Meu Deus do céu. Deve ser BR. Deve ser BR e deve saber que é o Alpha que tá no servidor, né, Ben? Não vou fazer amizade, Platinovski. Sem amizade, Ben. Opa! Olha, Cutelo. Boa! Agora a gente vai farmar a rua depois. Bom, farmar a rua não vai precisar, né, Ben? Não precisa farmar a rua mais porque agora os Platinovski vêm trazer peça pra nós, beleza? Então, galera, agora que você vai... Aqui, ó. Depois que você faz isso aqui, galera, tá vendo que tá mostrando? Galera, assim que tá mostrando, você tem que upar ele pra ferro, tá? Assim que você upar ele pra ferro, ele vai sumir os spins, galera. Porque o ferro vai ficar um pouquinho mais alto, eu não sei porquê, mas os spins não mostram, galera. Quando você tá... Depois que você upa ele pra ferro, beleza? Então é isso, galera. Ó, agora que a parte de cima que eu vou falar pra vocês, ó. É só fechar o gabinete. Eu sempre deixo a porta aberta, nem... Geralmente eu não coloco o cadeado, galera. E ali dentro, galera, ó. Você vai colocar uma forja, tá vendo? Você coloca a forja lá dentro, galera, deixa ela queimando, os caras vai ficar...